Olá, meus aventureiros! Hoje estou indo para mais uma aventura, na verdade, eu estou indo parcialmente sozinha. Eu estou aqui em Mangara Tiba para fazer as cachoeiras do canyon do Rubião, desculpa. São uma sequência de cachoeiras, aproximadamente seis, sendo que a última é maior, tem 50 metros. Só que o que acontece? Por que eu estou indo sozinha? Porque eu estou vindo de pé neta, na verdade, eles estão indo fazer canyonismo, uma sequência de rapéis, mas, enfim, eu não sabia que eu ia estar disponível, então não me inscrevi no curso, nem nada. Então eu vou acompanhá-los pela trilha e, literalmente, me desejem sorte e que esteja lindo, que eu consiga filmar isso sozinha. Pronto, a divisão aconteceu, agora eu estou euzinha, olha, tem ninguém aqui. Eles já pegaram ali, é, a esquerda para descer os rapéis lá da sequência e eu estou seguindo aqui. Gente, não andei, nem 10 minutos, sério. Aí, achei essa casinha aqui e olha a cachoeira ali, calma. Que lindo! E olha, tem ninguém! E agora eu vou seguir caminhando. Fiz errado? Fiz, teoricamente, era para eu ir até a última cachoeira e voltar parando nessas. Mas, eu fiquei tanto tempo esperando eles se arrumarem, que eu estava morrendo de calor. E daí eu olhei para a água e eu entrei. Aqui tem outra cachoeira. E sempre o rio, então eu vou para lá. Eu vim descendo por aqui, tipo, uma leve escalaminhada. E a gente vai fazendo, tipo, o caminho, eu, né, estou fazendo o caminho do rio. Então, toda hora tem uma queda. Eu estou quase desistindo e ficando toda molhada com bota e roupa mesmo. Mas, daí agora, o que a gente vai fazer? Amanhece falar, gente. Vou descer aqui. E aí? Gente, que lugar! Várias cachoeiras, cachoeiras, cachoeiras. E para cá, rio. Não me diz se eu não estou no paraíso. E aí? Juntos, cachoeiras e ficam bem perto. E ainda tem uma. E eu vou a cantor. Queria uma cerveja? Oh. 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 E eu já sei que na volta eu vou ficar ali pra sempre Estou chocada que eu não conheci esse lugar É, eu vou seguir caminhando aqui pelo rio mesmo, tá vendo? Aqui por baixo Mas até dá pra andar aqui por cima Mas eu já tô ensopada mesmo Então vamos que vamos E eu ainda não achei eles É porque procedimento de rapel demora muito, né? Então deve ser por isso que eles estão demorando Mas no final do dia a gente se encontra Só pra vocês entenderem Primeiro que eu tô muito feliz Tipo, o lugar é muito lindo Aqui tem mais uma queda d'água, né? Ouvi, eu procurei a trilhazinha Que abri uma trilhazinha nova Então eu tô vindo aqui pelo cantinho Aí agora eu tô assim, gente, que aventura Pelo amor, eu tô sozinha Fazendo uma trilha pelo rio Que eu não conheço E tipo assim É isso, tipo, eu tô Marcando no GPS de qualquer forma, né? Pra hora da volta também Mas eu tô numa aventura em tanto Eu tô amando, amando, amando Não repitam isso em casa Sigam, estudem Procurem o lugar, tá? Gente, isso aqui é Serra da Canasta Não é possível Não é possível Cara, sério Falaram que a trilha é bem pesada Eu tô achando de boa Assim, não pra iniciante, por favor, tá? Mas eu também de boa Só é bem escorregadinho Os trechos de pedra Mas aí você vai agachadinho Dá tudo certo É óbvio que eu vou entrar Então, descobri que até dá pra descer por aqui Vou mostrar pra vocês, ó Batei, aí desci a escadinha E caí na água Só que tá vendo que a água tá bem funda Aqui tem uma queda E a água tá bem funda Então eu teria que seguir o resto da trilha Sem a mochila, muito provavelmente Porque eu não tô afim de encharcar ela tão bem A água tava batendo só até a minha cintura antes, né? E eu não sei o que vem depois Porque me falaram assim Ai, a última cachoeira tem 50 metros de altura E eu não sei se aquilo tem 50 metros Ou se é mais na frente ainda Eu não sou muito boa com metragem Estou aqui refletindo que é um fato O que você faria? Curso de canionismo no Rio de Janeiro Uaaaah! E como vocês viram, eu encontrei ele, só que eles ainda vão fazer tudo o que eu fiz. E daí, eu vou refazer a trilha, ou seja, eu vou fazer a mesma trilha duas vezes. Gente, só eu mesmo. Você faria ou você votaria? Aqui, pessoal, comendo. Então, o dia terminou. Eu voltei o percurso, nadei mais. Eu fui uma passion, literalmente. Assim, se vocês forem fazer só a trilha e for direto até onde eu cheguei, eu vou numerar tipo meia hora, 40 minutos no máximo. Se vocês passarem duas horas, assim, dá pra curtir muitas cachoeiras, mas é que tem muita água, muita gostosa. Então, assim, dá pra passar o dia inteiro, se quiser, que nem eu, porque, assim, eu amo água, né? O caminho é basicamente ir seguindo o rio. Não é uma trilha difícil, mas também acho que não é pra iniciante, né? Porque você atravessa rio, etc. Tem que fazer escorregadia. Acho que com o vídeo vocês tiveram uma noção do que foi. E comenta aqui embaixo o que vocês deixaram na minha gravação e dê eu fazer uma trilha sozinha, assim. Eu amei esse vídeo de hoje. Então, deixa seu like, compartilha com os amigos, me conta se você quer ir. E é isso. Beijo.